O Supremo Tribunal de Justiça autorizou a transferência de uma fazenda do ex-deputado Sérgio Naya que estava indisponível. O imóvel será destinado ao pagamento de indenização trabalhista. A fazenda, que pertence aos herdeiros do ex-deputado federal Sérgio Naya, havia sido declarada indisponível em ação ajuizada pelas vítimas do desabamento do edifício Palácio II, no Rio de Janeiro, em 1998. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial, aceitou a adjudicação do imóvel, que é a transferência forçada de um bem do devedor para o credor. O pedido de adjudicação foi feito em outro processo referente à indenização por acidente de trabalho sem relação com o desastre. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão do juiz de primeira instância, que negou a entrega do imóvel como pagamento de indenização por conta da indisponibilidade do bem. A vítima recorreu ao STJ e os magistrados mudaram a decisão do Tribunal Fluminense. Segundo a relatora, a ministra Nancy Andrigui, a adjudicação restringe o direito do devedor de dispor sobre a integralidade do patrimônio, mas não vincula qualquer bem particular específico à satisfação de um determinado crédito.